E aí galera, da Psele Games aqui pra mais um vídeo no canal galera, dessa vez pra trazer pra vocês um resumo de tudo que rolou nessa semana. Então vão ter muitos jogos grátis pra todas as plataformas, Playstation 4, Playstation 5, Xbox, PC, mais notícias games também que nós vamos ter aí no vídeo de hoje. E também eu quero deixar uma pergunta pra vocês, respondam aí nos comentários galera, vocês querem que eu comece a trazer gameplays ou lives para o canal? Responde aí pra mim ficar sabendo, beleza? Então se gostaram de vídeo, deixe aquele like, inscreva no canal se ainda não estão inscritos, compartilha esse jogo com todos os filmes que ajuda demais na divulgação. Muito obrigado a cada um de vocês pelo crescimento do canal, só tenho a agradecer, vocês são incríveis. E sem mais delongas cara, partiu pro resumo. E para abrir a nossa lista aqui galera do que rolou essa semana, nós estamos com o jogo For Honor que está totalmente de graça pra vocês jogarem, seja no Xbox, seja no Playstation 4, seja no Playstation 5, onde vocês quiserem jogar nessa plataforma, ele começou na quinta-feira dia 27 e ele vai até segunda-feira dia 31. Mas lembrando galera, como se trata de um jogo da Ubisoft, pode ser que bugue, não é uma certeza, mas pode ser que bugue pras pessoas, porque a Ubisoft a gente tá ligado como é que ela faz os jogos, né? Então fica aí a dica, se vocês quiserem também, ele está com desconto na PSN, está saindo por 19 reais, então tá um valor muito baixo, caso você goste desse jogo, tá um valor muito baixo realmente, então fica aí nosso primeiro jogo galera, For Honor. E essa aqui galera, é uma indicação minha, o jogo Uncharted 4 ainda permanece bugado, você pode fazer o resgate dele através da Uncharted Collection. E por que eu tô falando isso pra vocês galera? Porque esse bug ainda está ativo e eu estou realizando esse bug para todos os inscritos do canal, estou fazendo o resgate desse jogo completamente de graça pra todos vocês, é só entrar em contato comigo na descrição, beleza galera? Então fica aí a nossa dica do dia Uncharted 4. E seguindo aqui a nossa lista galera, nós vamos ter o jogo Raybon 6 Extraction, que nada mais é do que da família Tom Clancy's Raybon 6, só que esse você tem um squad combatendo forças alienígenas galera. Ele está de graça pra você testar por até 2 horas, é só você baixar e testar e através do Buddy Pass ele fica de graça pra vocês por até 14 dias, desde que um amigo seu tenha o jogo. Se seu amigo tiver o jogo, ele te dá um convite do Buddy Pass e você pode jogar com ele ou sozinho por até 14 dias. E qual que é o lance dessa versão galera? Depois dos 14 dias, seu amigo adiciona uma outra conta sua se você criar e você pode jogar por mais 14 e assim substantivamente, o que permite até que você zere o jogo e tenha uma boa noção do que se trata o jogo, mas se vocês quiserem testar agora, antes de fazer a compra, ele tem uma versão disponível na Playstation Store de avaliação por até 2 horas galera. Então fica aí pra vocês Raybon 6 Extraction. Seguindo aqui com a nossa lista galera, os próximos jogos vão vir no PC, o primeiro deles começando pela Epic Games chamado Diamond vs Machina, que como vocês podem ver aí no Gameplay de fundo trata-se de um jogo onde você controla robôs em batalhas no mundo pós-apocalíptico. Eu não joguei, então não posso dizer mais sobre o gameplay, se ele é bom, se ele é ruim, mas vocês estão vendo aí no Gameplay de fundo que parece um jogo divertido e tá completamente de graça na Epic Games, uma vez adicionado na sua biblioteca, ele é seu para sempre. É só vocês correrem, pegarem e jogarem e serem felizes, beleza galera? Diamond vs Machina na Epic Games Store. Seguindo aqui galera, através da Steam, agora nós vamos ter o jogo Star Wars Squadrons. É um jogo baseado no universo de Star Wars, pelo que eu pude ver, que o gameplay é focado unicamente em batalhas espaciais de naves, então se você curte jogos como Easy Combat, Fly Outers, que são jogos de simulação de batalhas em naves, talvez você curta o Star Wars Squadron, porque ele nada mais é do que um Easy Combat, só que no espaço ambientado na franquia de Star Wars. Então fica aí na Steam, é só vocês correrem e baixarem, também vai ser seu para sempre, se você estiver na loja da Steam é só baixar lá pra jogar. Então fica aí galera, mais um jogo de graça pra vocês, Star Wars Squadrons. E pra finalizarmos a nossa lista galera, nós temos aqui o jogo Jedi Fallen Order, que é um jogão ambientado no universo de Star Wars também, de aventura, onde você controla um Jedi, que está tentando erguer a Ordem de Jedi após a Ordem 56 lá, que é a Ordem de Extermínio do Darth Vader. Então, nós temos aqui Jedi Fallen Order, esse jogo está através do Amazon Prime Game, ele está pra ser baixado durante todo o mês de janeiro, então é só vocês criarem uma conta do Amazon Prime Game, irem lá, resgatarem esse jogo e ele vai ser seu para sempre galera. Quem jogou esse jogo sabe da qualidade dele, é um jogão, apesar de ser um jogo da EA, é um jogo sim de uma qualidade muito boa e com uma história muito legal também. Então fica aí a dica galera, no Amazon Prime Game Jedi Fallen Order, só corram e peguem. Então, como vocês puderam ver aí galera, nós tivemos muitos jogos grátis, tivemos jogos grátis para Playstation 4, jogos grátis para Playstation 5, jogos grátis para Xbox, nós tivemos jogos grátis para todas as plataformas PC, no Amazon Prime Game, na Steam, então é só vocês correrem, pegarem todos os jogos, curtirem, serem felizes, beleza galera? Então, muito obrigado por vocês terem assistido o vídeo até aqui, muito obrigado pelo acesso, permaneçam bem, permaneçam seguros nessa nova fase da vida que a gente está vivendo, a gente se vê no próximo vídeo, beleza? Falou, até!